Vamos lá então, Copa do Mundo de 1998. E se você não sabe como aconteceu aquela Copa, o Brasil jogou bem pra caramba. Mas chegou na final, tomou 3x0 da França, a anfitriã da Copa, com o tal de Zinedine Zidane. E na tela vocês estão vendo todos os grupos daquela Copa, todos os jogadores, faces, escalações, tudo idêntico. Todos os grupos mesmo, estamos aqui no Pai 6, focado na Copa de 98. Primeiro jogo é contra Marrocos e saca só a escalação do Brasil, mano. Tínhamos o Bebeto e o Ronaldo Fenômeno, que na época ainda era chamado de Ronaldinho. Explode esse botão do like e olha como tá o Roberto Carlos, o rival do Face Monstruosa. E se inscreve também no canal, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pra cima. Seleção Marroquina também na sua tela, com as faces. Os caras criaram literalmente tudo. Rapaziada, aí no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado pra você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch pra PES 2021, pra 2017 e 2013. Tudo isso pra PC. E tem a opção que vai com o jogo junto pra você não precisar ter o jogo original na sua casa. E além do mais, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files pra PES 2020 e PES 2021. Vamos lá, PES 6, um dos melhores da história criados pela Konami. Bola rolando pra Brasil versus Marrocos. E já tem bola aí pro Fenômeno. Limpa a primeira jogada, trabalha com o Roberto Carlos. O cara que tem uma bomba na perna esquerda. E já cava uma falta, mas o juizão, mano, é europeu. Não marca qualquer coisa. Escanteio já cobrado com o Rivaldo. Dele pro Cafu. Tentou enfiar dali pro Bebeto. Briga por ela. Vai chegando o Marroquino. Cafu retoma. Vamos lá, Brasa. Vamos lá. Cruzamento segundo. Pau. O Fenômeno não era bom de cabeça. César Sampaio com o Leonardo. Encosta Fenômeno. Vamos lá, vamos lá. Ronaldinho. Brasil. Gol. Gol. Brasil. Foi no final o Ronaldinho. E não fez a comemoração originada dele, mano. O dedinho pra cima. Mas provavelmente ele vai fazer ainda porque ela tem aqui no jogo. Aí o camisa 7 que eu falei que é bom de bola. O Radiz. Ele chegou, levantou. Tafarel. É um sensacional. Pega a bola numa cabeçada que foi mais um chute. E o Brasil tem um contra-ataque. Aí Rivaldo na categoria. Aciona o Bebeto. Domina e toca. Vamos lá, Ronaldinho. Vamos lá, Ronaldinho. De cobertura. Eu segurei pouco, malandro. O goleiro dele estava muito adiantado. Aí Roberto Carlos fez a finta. Ele é muito veloz e tem aquela pancada. Mas é de esquerda. A gente bateu com a direita. Marrocos vem mais ofensivo pro segundo tempo. Eu falhei na troca de seta ali, mano. O jogador ficou livre. O marroquino Rada empata o jogo aqui, mano. Não tem reset. A gente pode passar vergonha, mas vai pro vídeo. Vai pro canal esse jogo. E lembrando também, mano, que o objetivo aqui é jogar de 98 em dois episódios. A de 2002 no mesmo esquema. A de 2006, 2010, 2014, 2018 e a de 2022. Assim, mano. Vai depender se vocês vão curtir ou não. 83 minutos. Estamos jogando com apenas 5 de duração. Aí não dá pra ter sopa pro azar. E como era bonito o uniforme do Brasil em 98, hein, mano. Que camisa linda. Bola pro Dena. Aí Denilson vem saindo. Ele liso. Chega, toca. Roberto Carlos. Vamos lá, Roberto. Capricha nessa. O toque no Edmundo. Brasil. Gol. Gol. Brasil. Edmundo. E entrou pra fazer o gol. E a facita maneira demais. Olha o Roberto Carlos. Chegou. O toque era pro Denilson. Ele deixou o César Sampaio, aliás. Não dominou. Ela chegou no Edmundo. E a gente volta a ficar na frente. 87 minutos de jogo. Bola na ponta. Chegou. Roberto Carlos atrasado. Júnior. Baiano. Bola pro Mato que é Copa do Mundo, malandro. Fim de jogo. Ronaldo Fenômeno aos 16 e Edmundo aos 87 fizeram pro Braza. A Escócia e Noruega empataram em 1x1 e vamos enfrentá-los. Em caso de vitória a gente abre uma boa vantagem em rumo à classificação e quem sabe já podemos até passar de fase, né mano. Vamos jogar de azul agora. A Escócia vai jogar de amarelo. Outro estádio lindo pra caramba, só que ainda não tá lotado. A torcida vem chegando a campo. A Escócia jogando de amarelo. O Brasil de azul tá diferentão. Vamos lá. Olha o Tafarel aí, mano. Leonardo, Cafu e tudo mais. Esse é o nosso grupo, César Sampaio, Rivaldo. Eu mudei, mano. Voltei a original, a escalação original com o Rivaldo numa ponta, o Leonardo em outra. E só ali o César Sampaio e mais um outro volante nosso armando as jogadas. Marcação bem segura aí da Escócia. Bola pro Fenômeno. Deu no Bebeto. Olhou. Bateu. Sullivan. Defende. Escorou de cabeça. Ronaldo, o Fenômeno domina. Toca pro Bebeto. O Brasil vem no ataque. O passe era bom. Não deu bom. Voltou de novo. Bebeto ainda com ela. Rolou pro meio. Não tinha ninguém do Brasil. Dominando essa. Não acha espaço. A Escócia tá muito defensiva. Bola pro Fenômeno. Limpou o Rivaldo. Agora, agora. Essa patada na cara do Escocês. Esse canteio que ele mesmo bate. Vamos lá. No Cafu. É jogada boa. Promissora. O Brasil tem o Rivaldo. Era lá no Leonardo. O passe, mano. Ele mandou pro Bebeto. Recuperamos ainda. Bebeto. Vem no Fenômeno. Vira e bate em cima. Com o Dunga. Vamos arriscar de longe. Dunga. Vamos lá. Dunga. O seu negócio é só marcar mesmo. Rivaldo na boa. Bebeto. Aí aciona o Fenômeno. Passou o Leonardo. É agora. Leonardo. Por cima do gol. César Sampaio distribui ela pro Leonardo. Vem Brasil. Roberto Carlos. Aparece na esquerda. Vamos lá. Meu monstro. Meu monstro da pancada. Ele traz. Vamos bater de direita. Mesmo um pancadão. No rebote Bebeto. Goal do Brasil. Bebeto. Já me já senti mais um gol que vai nos dando. Provavelmente a classificação. Nesse rebote de uma paulada do Roberto Carlos. E ainda com o pé ruim. Goleiro teve trabalho. A sobra é nossa. Agora talvez os escoceses saiam mais. E a gente constrói, né mano. Consegue mais espaços. McNamara na cobrança. Júnior Baiano tira. César Sampaio agasalha. Ela sai com Dunga. Seria um grande contra-ataque. Mas não deu bom passe. A batida em cima do Cafu. Agora tem Brasil. Vamos lá, Rivaldo. Vamos lá, Rivaldo. César Sampaio. Ai, mano. O nosso time está muito distante. Outra jogada. A Escócia agora está saindo para o jogo. Está pressionando. Mas se perder, mano. A gente vai ter um contra-ataque tanto. Olha o cruzamento. O Tafarel e o Zagueirão não se entenderam. Quase deu ruim. Vai acabando o jogo. O Brasil vai segurando 1x0. A Escócia deu uma cansada nesse momento. E a gente quebra o segundo gol, mano. Mas está complicado também. Um minuto de acréscimo. Cafu desarma. Vai terminar o jogo. O Juizão vai deixar mais um ataque para os escoceses. Aí o Jackson para bater. Tocou. Já recebeu, aliás. Vai tentando passar da Cafu desarma. Fim de jogo. Brasil classificado aí para as oitavas de final. Os jogadores comemoram. Provavelmente, né? A gente passou. Todo mundo se abraçando. O Bebeto, o autor do gol. E o Leonardo aí vibrando muito. Está o Tafarel. Está o Ronaldo Fenômeno. Vamos que vamos, né, cara? O negócio agora é oitavas de final. Mas temos o terceiro jogo para terminar na primeira posição. E pegar, na teoria, um adversário mais fraco nas oitavas. Brasil vem a campo com o time titular. A gente não quer poupar ninguém. E muito pelo contrário, né? A Escócia está em segunda aí com quatro pontos. Se... Ah, aliás, a Noruega, né? Se a Escócia não vencer Marrocos, mesmo o Brasil batendo a Noruega, eles terminam aí classificados para as oitavas de final. E aí, mano? No 98, o Haaland nem tinha nascido. Rivaldo sai com o César Sampaio. O Brasil vem para o ataque. Ronaldinho Fenômeno. Nele, no Bebeto. Golaço! Brasil, gol! Gol, gol, Brasil! Bebeto, camisa no 0-20. Uma sapatada na gaveta. O Brasil joga bem, começa bem e vai fazendo nove pontos no Grupo A com esse golaço do Bebeto. Caraca, mano! A Coruja saiu voando dali. Dele para o Rivaldo. Aí tem qualidade para colocar essa no canto. Defesa norueguesa afasta. César Sampaio pegando a sobra Brasil, iniciando uma pressão, hein? Aí o Ronaldinho Fenômeno. Limpou. Tocou para o Roberto Carlos. Vem chutão, hein? Vem pancada. Marcação vem e ele solta a bomba, manda por cima. E o Brasil tem mais espaço aí com o Dunga no travessão. Tá tremendo até agora o primeiro tempo a camba. Quase, quase o segundo da nossa seleção, que não tá poupando ninguém. Noruega vem, olha a bola do George Baxson. Meu Deus! Chegada pela linha de fundo. Cafu ficou para trás. A testada passa tirando tinta da trave do Tafarel. Pedalou, fintou, chegou. Bola por cima. Tafarel tirou estranho. Espalmou ali. Bola sobrou com o Brasil. E tá dando até porrada, hein? César Sampaio saiu para cima. Tá expulso o nosso volante. Eu saí errado, mano. Eu fui tirar ali. Já fui na maldade. Saiu até climão nesse jogo. O Brasil perde o 1, mano. Nos acréscimos já. A Noruega tenta. O Dunga já tem cartão amarelo. Ah, mano. Um cara aí como César Sampaio vai fazer falta nessas oitavas. Bola por cima. Tá na rede. É gol da Noruega. Eles empatam o jogo. Pareciam que estavam mortos, mano. Mas buscaram esse gol. O gol da classificação deles. Vou deixar vocês curiosos. Mas passou Brasil e Noruega. A Scorcha empatou com o Marrocos. E ficou apenas com dois pontos. No grupo B, Itália e Chile avançam. França, anfitriã 100%. E Dinamarca no grupo C. No grupo D tem Espanha e Bulgária. No grupo E, Holanda e México passando. E, mano, o grupo F, Alemanha e Estados Unidos da América. No grupo G, pra fechar, Inglaterra e Romênia estão nas oitavas. Vamos pegar um time sul-americano também. Uma seleção, é claro. O Chile. Se avançarmos, já pegaremos a França. Então, mano, já não tem essa de Brasil e França como foi na vida real. É climão de decisão. Brasil e Chile, oitavas de final de 98. Tá aí a nossa seleção. Linda demais esses gráficos. Jogando pela ponta, o nosso camisa 10 já trabalha pro Cafu. Deu a infiltrada pro Bebeto. A gente tem que utilizar o ataque o máximo que conseguirmos. Porque eles vão cansar rápido por causa da seta. Bola na área pro Ronaldo. Voltou Júnior Baiano. Aproveitando a sobra pro Braza. Trabalha ela com o Leonardo. Vamos encostar aí, Ronaldo. Tá dentro. Brasil é do fenômeno. Ronaldinho, como era conhecido ainda em 98. Faz a comemoração que virou marca dele. O segundo na Copa. Decisivo nas oitavas. Caiu ali, reclamou de pênalti. Mas seguiu no lance e guardou. 1x0. Vamos que vamos. Rivaldo, Brasil segue no ataque. A gente não pode dar sopa pro azarro. Olha o fenômeno. Saiu fora de dois. Rolou ela pro Rivaldo. Tá marcado demais. Não tem ninguém na área. Ele toca no Dung. Oi, mano. Enche a barra até no talo. O Acunha vem pro Chilenos. Tenta a jogada individual. Distribui ela boa com o Vega. Aí cruzamento pro Salas. Era um grande atacante. Mas deu de graça pro Tafarel. Brasil chega. O tapa no Dunga. Vamos lá, Dunga. Vamos lá, Dunga. Acha espaço. Marcação. Apertou. Recupera o Brasil. Bola sobrando pro Leonardo. Trabalhou com o Cesar Sampaio. Ele foi expulso aí, mano. Na... No terceiro jogo. Mas juizão, sei lá, mano. A regra aqui da Copa. Colocou ele de volta nas oitavas. E vem o Rivaldo. Trabalhou ela com o Bebeto. Limpa o jogo pro Fenômeno. Agora tem o segundo. Defendeu o goleiro. Ronaldo no seu melhor estilo. Limpando a marcação. E dando velocidade pro chute. Escanteio curto. Aproveitando o Cafu livre. Trabalhou ela com o Leonardo. Marcação encostou de novo. Aí vem o Dunga. Capitão do time. Tenta a finta. Não consegue. Recupera o Chile. Bola volta. O Brasil ganha. Ronaldo tá com ela. O jogo tá movimentado. Mas o Mangas tira. Bola com o Bebeto. Vamos, Rivaldo. Vamos, Rivaldo. Aparece livre. Agora o Fenômeno. Pede bola pra ele. Tá dentro. Brasil. Gol do Brasil. Ronaldinho. O segundo dele. O terceiro na Copa. Se precisa de decisivo. Chama o Fenômeno. Outras fases de mata-mata. E olha que ele não era bom de cabeça, mano. Era muito difícil fazer gol. Mas aqui ele fez. 2x0 no último lance da primeira etapa. Já estamos por conta do juizão, hein? Vai acabar o jogo. Brasil tenta mais um ataque. Bola esticada no Rivaldo. Boa demais pelo Cafu. Rivaldo traz. Ela vai preparar o chute. Olhou. Bateu. Pra fora. Mas termina a partida. Estamos aí nas quartas de final. Ronaldo. O Fenômeno decide. Vamos ganhar, mano. Aqui no T-Reset. Todo mundo que já curte o Pianal há um bom tempo. Tá ligado, velho. Vamos lá. Quartas de finais agora. Se liga. Brasil e França aí nas quartas de final. Tem Holanda e Croácia também. Argentina eliminada pela Romênia. Que vai encarar a Alemanha. E a Espanha eliminada pela Dinamáquina. Que vai enfrentar a Itália. Que eliminou o outro time que classificou aí no nosso grupo. Que é a seleção da Noruega. Bora então, hein? Brasil e França na vida real foi 3x0 na final dessa Copa. Agora vamos encarar Zinedine Zidane. E Thierry Henry é tudo ou nada. O 3xG também tá no ataque, ó. O time deles completasso com o Bartês. Goleiraço daquela Copa. Vamos lá, Brasa. Vamos lá. A dos franceses a mesma coisa. Tem Zidane, 3xG, Thierry Henry. Goleirão Bartês. É uma seleção fortíssima. Tá aí o Cafu. Vamos, vamos lá. Conversa com o Rivaldo. Faz o esquema pra jogada da direita. E aí o Blanc. Grande jogador também defensivo dos franceses. Vai rolar a bola aqui. Expectativa de um jogaço. Dizem que é uma final antecipada. Bola rolando. Brasil e França. Copa do Mundo de 98. César Sampaio com Roberto Carlos. Aí o torpedinho. O mini monstro do Brasil. Adianta ela César Sampaio. Roberto pediu. Ele mandou no Ronaldo. Marcação veio. Ele limpou. Era nu, Leonardo, mano. Rolamos errado. O passe deu de bobeira pra França. Júnior Baiano. Faz o corte e já aciona. Aí o fenômeno. Bebeto dando opção. Rivaldo muito. Marcado pela direita. Saiu um pouco. Recebe essa. O Bebeto já passou. Boa bola pra ele. Olha o Brasil chegando. Bebeto sem ângulo. Bartes defende. Primeira boa. Chegada da seleção brasileira. Acha espaço. Marcação francesa tá bem centrada. O Brasil vem. Bebeto. Vamos lá, Bebeto. Bota a velocidade. Cafu aparece pra tabela. Marcação francesa vem até a linha de fundo. Aí o tapa no Rivaldo. Pode experimentar. Bartes defende. Buscar no canto. Bola pro Zidane. Errou o passe. Voltou no Vieira. Acionou a bomba. Andando por cima do gol. Aí o Cafu dominando. Trabalha ela no Rivaldo. Bom tapa pro Dunga. Adiantou essa. Bebeto livre. Não tá valendo. Não tá valendo o impedimento do atacante brasileiro. O primeiro gol quase saiu, mano. E vamos lá de novo. Olha o Dunga. Passou, Bebeto. Bola pro Fenômeno. Limpa, limpa, limpa. Vai, 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 vai pra fora. Eu não acredito. Ele escapou, mano. Teve a travada ali. Perdeu um tempo. Mas bateu pra fora. Então vamos perder tempo para o segundo tempo. O Leonardo tá cansado. A gente tem algumas opções de meio campistas no nosso time. Mas não são de ponta, né? Então eu vou improvisar o Denilson. Que joga pela beirada do campo. No lugar do Leonardo. Brasil, na teoria, vem com três atacantes aí pro segundo tempo. Bola, Nutt, hein? E bem demais ali o corte. Vai voltando. O Brasil tá com o César Sampaio na posse. Adiantou ela pro Denilson. Vamos lá, Denilson. Passa do Zidane. Vem na arrancada. Espaço tem. Ronaldo. Tabelinha é top. Devolução. Nossa, mano. Muito fraco o passe. Quase deu o Ronaldo na cara do gol. E ela volta com o Bebeto. A França cansou, hein, mano? Os franceses estão dando espaço. Bola no Dunga. Solta a mão. Bamba, manda por cima do gol. Três alterações aí nos franceses. O Zidane não aguentou, hein? Saiu Zinedine Zidane. França vem pro tudo ou nada agora com jogadores descansados. E um deles é esse que tabela com o Thienry. Vamos marcar. Não dá espaço. Jogo tá acabando. Aí do Gary. Vai dominando. Tentou a passada. Levantou. É tiro de meta. Aí Dunga. O Rivaldo. Cafu passa. Bebeto, aliás, que tá com a bola. Trabalha lá no César Sampaio. Denilson pediu. Roberto Carlos tá passando. Vamos lá, Roberto. Vamos lá, Brasil. Roberto Carlos na linha de fundo. Vai pro cruzamento. Ele mandou um torpedo pra área. Brasil pega a sobra. Tá com o Cafu. Pode dar em gol. Preferiu no Dunga. Tocado na área. Não foi pênalti. Não foi nada. Fim de papo. Vamos pra prorrogação. Tá aí o jovem Thienry Henry com 20 anos de idade. Esse é o 13G. Mais um atacante perigoso. É hora de colocar o Animal, hein, mano? Edmundo Animal no lugar do Bebeto. Segunda alteração do Brasil. A gente só tem mais uma pra essa prorrogação. Opa! Pegaram o Ronaldo ali. É pra cartão, hein? Juizão sequer deu amarelo. Brasil já cobra. Aí o Dunga. Vamos lá. Edmundo. O Animal tá com ela. Tocou pro Ronaldo. Marcação em cima. A sobra é brasileira. Denilson show pra cima deles. Vamos lá, Denilson. Tentou o corte. Marcação. Corta aí. Ele toma o drible. Vem o Vieira. Carrinho do Roberto Carlos prensado. Volta de novo com a França. Petit. Bola com o do Gary. Vão achando espaço na velocidade ali. Cafu vem igual um touro. Passou batido. Cruzamento perigoso. Cruza a área. Sobra com o 13G. Aí o atacante francês. Tenta a jogada na área. De novo. Mais uma que some. Última alteração brasileira. Sai Ronaldo. Crack das oitavas. Meteu os dois gols. Mas hoje não foi o dia dele. No meio campo tá tendo muito espaço. Tá sobrando espaço. Rivaldo tenta arrancada. Pede a frente o Edmundo. Vamos lá. Animal. Na hora de bater o Blanc. Providencial no corte. Sobra aí. O Aldair já tá lá mordendo as costas do Henrique. Recuperou pro Brasil. Denilson neles. Denilson neles. É falta pro Brasil. Falta pra Rivaldo bater. Quem sabe nessa bola parada. Vai na batida. Rivaldo Carimba Rede. A barreira. Vai sobrando ainda. O Brasil pressiona. Vai acabando o jogo. Pode ser a última descida brasileira. Aí o tapa no Denilson. Tem espaço. O tabelou no Dunga. Para, véi. Para, véi. Nossa. Pegando embaixo da bola. A grande chance aí. A última chance do jogo. Bartes manda pro meio. O juizão quer emoção, hein. Ah, não. Fim de papo. Termina o jogo. Brasil 0, França 0. 120 minutos. Ninguém fez gol. Os times marcaram bem. As chances até aconteceram. Mas não foram tantas. Vamos pra disputa de pênaltis. A gente chutou mais. Sete chutes contra dois. E vamos bater aí com o Denilson. Edmundo. Zé Roberto. Rivaldo. César Sampaio. Não, mano. Vamos tirar o Denilson. Começa com o Dunga. Experiência do nosso capitão. Roberto Carlos. Pode soltar aquela pancada, né. Vamos colocar ele pra ser o quinto a cobrar. E o time da França tem grandes batedores também. Aí o Dunga. Capitão da seleção brasileira contra o goleiraço Bartes. A distância parece pouca, mas o goleiro é gigante. Foi pra bola Dunga. Dunga. Experiência do capitão do Tetra. Vamos agora com o Tia Henri Henri. E o monstro Tafarel foi nela. Adivinhou o canto, mas a bola rasteira não deu pro nosso goleiro. Aí o animal Edmundo. Cobrança de segurança no meio. 2x1 Brasil. Quem vem na bola é o 9 dos franceses. Tafarel de novo, mano. A gente tá acertando o canto, mas é bola baixa que eles tão mandando. Vai Zé Roberto agora. Olha o Zé na trave. Na trave. Zé Roberto bate lá na trave. E agora dramático, mano. Complicou nossa vida. Do Gary. Vamos lá, Tafarel. Vamos lá, Tafarel. No meio do gol. Tafarel defende pro Brasil. Deixa tudo igual nessas quartas de final. Quarta cobrança da seleção aí com o Rivaldo. Vai Rivaldo nela. Não, 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 cara. Batida no meio ali, acreditando. Vende Jô KF no meio também, mano. Todo mundo tá arriscando chute no meio. Roberto Carlos agora. Vai a pancada de canhota. Pega aí, goleiro. Pega aí, goleiro. Sou pancadão do Roberto. Petit. Se perder, acaba. Vamos lá, Tafarel. Vamos, Tafarel. Brasil. Tafarel. O Brasil está nas semifinais da Copa do Mundo. São Tafarel decidido. Pegou três pênaltis. E o Brasil avança. É tipo vida real, mano. Ele pegava muitos pênaltis. Ele tinha essa qualidade diferenciada. E o Brasil elimina a França. Avançamos para as semifinais. As semifinais, vamos encarar a Holanda. E se eu não me engano, cara, o Brasil pegou a Holanda nas semifinais ou nas quartas naquela Copa de 98. A gente vai pegar agora na semifinal. Do outro lado tem, meu pai sagrado, a Alemanha e a Itália. Só quatro super seleções. Uma delas será campeã e tudo isso hoje. Então, bora lá, mano. Sem enrolação. Só conferindo a artilharia aí, mano. O Ronaldo Fenômeno tem três. O Scherer, inglês. E o Batistuta, argentino, também já estão fora. Tem cinco gols cada. O Thierry Henry também está de fora. Tem quatro e tal. E nas assistências, o Alfonso da Espanha e o Jonk da Holanda. Além do Klisman da Alemanha, estão aí na liderança com três passes. Bora lá. Olha a escalação dos holandeses. O Klaiver é um cracaço de bola. Se Dorf, nem se fala. Jogou muita bola e terminou aí no Brasil com o Botafogo, né? O árbitro da partida é o Mário Pedrotti. Vai para o jogo, então. Autoriza o árbitro Brasil e Holanda. Semifinais da Copa do Mundo. Dunga mata ela na caixa. Vamos escapar da falta. Chega, 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 Rivaldo. Bateu mal demais, cara. Isolou essa bola. Rassel Benck. Também era um grande jogador holandês ali no ataque. Brasil escora. Vem César Sampaio saindo pelo meio. Adiantou a bola no Dunga. Vai fazendo a finta. Limpa a jogada. Boa, Dunga. Aí o Ronaldo. Rivaldo adiantou ela para o Bebeto. Posição legal. Vanderson. Opa. Opa. Soltou a bola. Inacreditável. Quase que o Ronaldinho aproveita. Dunga já troca novamente. Brasil buscando as ações. Só dá Brasil nesse início. Bola para o Rivaldo. Marca a ação ali. Vem. Vamos lá, Rivaldo. Tenta passar, mano. O cara está em cima. Está igual o Carrapato. Bola para o Cafu. Olhou para a área. No Ronaldo. Escora de cabeça. Voltou para o meio. O passe era procurando o Bebeto. Mas o Cafu estava na banheira. E é hora da Holanda chegar. O tapa para o meio. Rassel Benck completamente livre de marcação. Brasil falhou feio, mano. O nosso zagueiro estava lá na frente. Tafarel ligado no lance. Já cobra o tiro de meta. Vamos lá, Brasa. Sai pela direita. Está dando bom. Jogada aí com o Rivaldo e o Cafu, cara. É uma qualidade impressionante no meio e na ponta do Brasil. Vem Cesar Sampaio. Errou o passe. Esforçou. Vai bola para a Holanda. Já tentam sair. Briga ali o Cafu. Cocu está com a bola. Rivaldo prensa. Volta no Kleiber. Aí foi para a jogada individual. Já passou. Já rabiscou. Lindo. Lance. Golaço. Golaço. Gol da Holanda Kleiber. Golaço dos holandeses abrindo o placar nessas semifinais. Rivaldo e o Aldair, se eu não me engano, ali estão procurando essa bola até agora, mano. Fez. Nossa. Pelo amor de Deus. Passou dentro dos caras. Vamos lá. Vamos lá que agora o placar está ruim para a gente. Seidorf com o Hasselbenck. Mais uma dos holandeses. Eles vão aproveitar os espaços que a gente vai ter que dar, né? A gente vai ter que aumentar ali o time mais ofensivo. Vai ter que sair mais, se expor mais. Sai de errada. Prensou, ganhou. Vamos lá, Rivaldo. Raça. Boa, time. Ah, Juizão. Oh, Juizão. Dava mais um ataque aí nesse primeiro tempo. Acaba zero para o Brasil. Um para a Holanda. A gente já vai começar o segundo tempo tirando o Bebeto, cara. Apagado demais. Ele teve a chance no chute. Chutou no meio. Vamos colocar o Edmundo, cara. O Denilson fica ali como segunda opção para o segundo tempo. Tem bola. Edmundo dominando. Aí o Fenômeno. Vamos lá, Ronaldinho. Boa bola para o Edmundo. Devolve no Rivaldo. O Brasil tem espaço. Limpa a jogada. Isso. Tenta. Vai de novo. Boa bola. Leonardo está com ela. Chama aí para a tabela o César Sampaio dele para o Fenômeno. Vamos limpar. Vamos limpar. Boa lá. Boa. 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 A Vandessar respalmou. O Ronaldinho foi para a jogada individual. E tem que ser assim, mano. O nosso futebol sempre foi famoso por ter esse diferencial. A gente tem que arriscar os dribles. Tem que ir para cima. Tem que tentar o gol. Vandessar bate para frente. Quem falhou ali no lance do gol holandês foi o Roberto Carlos e o Júnior Baiano, cara. Os dois que estavam no lance. Olha o fenômeno. Que isso, mano. Quase, quase a gente sofre um pênalti. Ele fez a jogada essa, mas faltou companheiros ali para tentar o passe. A Holanda se manda. Aí vem o Kleiber. Lançamento para o Hasselbank. Dominou no biquinho da chuteira. Foi para a jogada. Aldair desarma. O Brasil vem de contra-ataque agora. Dunga, Dunga, Dunga. Adiantou demais. Pelo alto. Olha o daí. Escorou na boa. O Edmundo já aciona o fenômeno. Vamos lá, Ronaldinho. Passou, passou de boa. Vai fenômeno. Vai fenômeno. Bota a velocidade que ele tinha de sobra. Vai encarando. Vamos limpar. O tapa ali é top. Bola no Dunga. Caprichou. Vandessar defende. Sai um chute fraquinho, mano. O Brasil está perdendo as chances. Olha agora. O fenômeno estava impedido. Agora não está mais. Agora não está. Ele está assim, mano. Um minuto de acréscimo. Pelo amor de Deus, está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Leonardo pegou. Já toca no Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Bota a velocidade ali. É a última chance brasileira. Ele vem trazendo. Ele vai trazendo. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele olha. Ele bate para fora. Incrível. Perdeu. Perdeu. Perdeu o gol, fenômeno. Não tem reset, cara. Não tem reset. A Itália bateu a Alemanha por 2x0 e vai fazer a final com a Holanda. Se a gente tivesse passado, seria Brasil e Itália repetindo a final de 94. Mas bora encarar a Alemanha aí, cara. E conseguir esse terceiro lugar que, na teoria, talvez possa ser até melhor que o vice-campeonato. Tomando 3x0 na final, né, mano? Vamos lá para o jogo. Aqui não tem reset. O diferencial é isso, mano. A gente vai para cima. Se ganhar, ganhou. Se perdeu. Perdeu. Vamos lá para a disputa do terceiro lugar. O Ronaldo ainda brigando pela artilharia. Noite chuvosa aqui na França. Brasil e Alemanha duelam pelo terceiro lugar. Está vendo o Rivaldo acelerando. Brasil vai. Rivaldo faz a... Nossa Senhora! Que isso! Olha a jogada essa do Rivaldo. Era para ganhar o drible do ano. Fintou todo mundo ali na hora do passe. A defesa alemã tira. E vem a Alemanha de novo. Limpou. Bola no Miller. Bateu de longe. Tafarel. Ganhou o Leonardo. Ronaldinho pediu. Já domina. Já vem para cima. Encarou. Bateu! Gol! Gol do Brasil. Vamos lá. Ronaldinho fenômeno. 1x0, mano. Abaixa a cabeça, não. A gente fez uma grande campanha para chegar até aqui. Presentaço dos alemães. Bola para o Bebeto. Já viu o fenômeno. Bota para correr. Acelera aí. Vamos, goleiro. Limpa o goleiro. Está sem goleiro. Ele volta. Consegue defender. Inacreditável. Goleiro alemão é bom em qualquer época do ano, velho. Aí tem o tapa para o meio. Ficou no espaço. Tafarel pega. A bola é deles. Busca o empate. Aí o Helter levantou. Direto para o gol. Falhou o Tafarel. Falhou o Tafarel. É gol da Alemanha. Deixa tudo igual. Tentativa de cruzamento. O Tafarel ficou esperando alguém cabecear. Bola no Bebeto. Vamos lá, Ronaldinho. Pediu. Recebeu. É agora. Na velocidade que lhe sobra. Vamos encarar. Puxou para a canhota. Corta em rede. Brasil. Gol do Brasil. O time sabe, irmão. O que fez uma grande campanha. E está jogando essa disputa de terceiro lugar com honra. Está procurando fazer o gol. Está jogando. Ronaldinho comendo a bola. Limpou ali. Bateu no canto. Ronaldo. O tapa com o Bebeto. Já passou. Olha o espaço. Olha o espaço que tem. E ele vem trazendo. Marcação vai até o fim. Rolou para o Bebeto. Brasil. Gol do Brasil. 3x1 para a cima da Alemanha. Para mostrar, mano, que o jogo aí contra a Holanda é Copa do Mundo, velho. É Copa do Mundo. Mas a seleção forte está aí. O time jogou muito bem. Só falhamos naquela partida. O Cafu está livre. Domina. Marcação vem. Limpou. Chegou na boa. Bateu para o gol. Olha o rebote. A sobra. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo. Corta para o meio. Brasil pressiona e a Alemanha sai jogando. Boa bola com o Bebeto. Encostou. Um bolão para o César Sampaio. É penalti. Penalidade máxima a favor do Brasil. Tarnet cobrou. Chegou no carrinho avançado para cima do César Sampaio. Vai Ronaldo Fenômeno. Ele e Oliver Kahn. Os dois já duelaram na final de 2002. Goal do Brasil. Ronaldinho. O terceiro head-trick para brigar para ser o artilheiro dessa Copa do Mundo. E mostrar para o Oliver Kahn que na vida real em 2002 ele fez dois gols nele na decisão. Agora em 98 no videogame. O Oliver Kahn tomou foi três cara. 3, 4 a 1 para o Brasil. E a Alemanha bateu de longe. Gol da Alemanha. Matheus. Lota Matheus cara. O segundo gol da Alemanha. Dunga prensa. Vai César Sampaio. Chega o Dunga. Recupera. Bola para o Bebeto. Vai Bebeto. Vai Bebeto. Limpou. Tocou para o Fenômeno. Vai entrar para fora. Vai acabar. O juizão vai dar escanteio. Aí já tem bola cobrada no Leonardo. Vamos aparecer. O tapa no Rivaldo. Falta o dele. Deu para o meio. A assistência não funcionou. Mas fim de papo cara. Honramos essa camisa amarela. Não deu para o Penta. Mas a gente conseguiu aí o terceiro lugar. Goleando não. Goleando não. Mas ganhando muito bem da Alemanha. Rapaziada. E no primeiro link da descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Para você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch para PES 2021, para 2017 e 2013. Tudo isso para PC. E tem a opção que vai com o jogo junto. Para você não precisar ter o jogo original na sua casa. E além do mais. Se você tiver um PS4 ou PS5. Tem os option files para PES 2020 e PES 2021. Então é isso mano. Aqui não tem reset. O bom de tudo é isso. E bora ver o que aconteceu nessa copa. Quem foi o grande campeão mano. Na final a Holanda. Bateu a Itália por 2 a 0. Ou seja. A gente perdeu para os campeões né. E a artilharia agora. Olhando em tempo real. Ronaldo Fenômeno. Disparado em primeiro com 6 gols marcados. Se eu não me engano em 98 ele fez esses mesmos 6 gols. Vai lá cara. E pelo menos a artilharia foi nossa assistência. Ficamos na trave aí com o próprio Ronaldo Fenômeno. Tamo junto. E até a próxima. Comentem muito aí se vocês querem a copa de 2002 também. E até lá.